Mais de 20 mil pessoas morreram e milhares ficaram feridas em decorrência do terremoto que atingiu a Turquia e a Síria na última segunda-feira. Com um forte tremor, milhares de prédios desabaram nos dois países. Só na Turquia, mais de 5.700 edifícios desabaram. Esse foi o terremoto mais forte registrado na região desde 1939. O abalo foi sentido em outros países como Chipre, Líbano, Israel e Iraque. Além do tremor principal de magnitude 7,8, uma série de tremores secundários também foram registrados na região horas após o incidente inicial. Governos e organizações internacionais enviaram equipes de resgates e médicos para ajudar a Turquia e a Síria. As equipes seguem atuando nas operações de busca por sobreviventes. Legenda Adriana Zanotto